Eu aqui com o Márcio morrendo de medo, senhor, porque eu tenho uma vida apresar, zelar E ele assim, doido, doido da cabeça, olhando pra frear, tem que olhar pra baixo Pra pensar o Márcio tem que olhar pro lado, e eu misericórdia, não, pode deixar aí Tá na terceira, não? E aí como é esse jogo de luz, como é? Pra que esse jogo de luz? Olha, é um carro piscando aqui lá, ó Para de rodar no meio da piscina, eu tomo já esse carro de tu E aí mãe, eu tô dirigindo, ó, oitenta, mulher ali, ó Ô dona Neide, mulher, eu tô morrendo de medo aqui, porque eu macho quase o meu coração, dona Neide Mandei ela apertar no V, acelerou, foi, se bora quase pra cima do carro ali Vai devagar, que aí é uma curva Ai meu Deus, devagar Não, mas pra se frear não vai ver com esse teu pé de zumba não, viu? Não, não é um pé de zumba Não, não é um passo em cima do vidro Pé de zumba Pé de jabota, então Devagar, devagar, jabota Márcio, eu vou tomar o carro se tu não se ajeitar Mulher que pede jabota Pé de jabota já tá um jogo de luz aqui Pra que esse jogo de luz, doido? Olha aí, ó, o carro, só É tu que tá bombeando no meio da pista Zero e corde, senhor Me lava com teu sangue, me protege Eu passo a quarta Ai meu Deus, para aí, vai Márcio, tem guarda ali Ele deu toque de luz duas vezes Deu não, menina, porque ele balançou o carro Não, foi não Para aí, só um pouquinho Pisco ou coisa aí Como é que pisca? Praça pra cá, cara Josi, não tem Não tem Tchau, tchau